Quando saio na chuva em Belém A prefeitura abandonou essas pessoas, eu não posso fazer nada Eu sou só um repórter, eu sou só um repórter Pega o moto, pega o moto Caramba, deixa eu ver O gatete tá lagadão Caramba, se você é careta, fica imaguligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te deixar Ai, é doido, é doido Ai meu Deus do céu, olha só Pra que, agora me diz Ai, filha da mãe Pra que essa velocidade, filha de uma égua Pô, encheu de água minha bota Minha bota, filha de uma égua Pessoas sabem que é necessário cuidar bem da cidade Pessoas sabem que é necessário cuidar bem da cidade